Priscila, eu passei a gravidez inteira fazendo enxaval lindo e agora não tem uma peça que caiba na minha filha. Eu sou a Priscila Saboy e hoje eu vou te dar uma dica de personal organizer. Eu já ouvi esse tipo de frase várias vezes e hoje eu quero te mostrar assim que na verdade existe um vilão aí que faz com que a gente ache que não tem as coisas, quando na verdade a gente tem. E qual é esse vilão? Se não tá organizado, você não sabe que tem. Então é como se você não tivesse, né? Você comprou, botou em qualquer lugar, não organizou, não deixou organizado, não está na sua vista, não tá ali pra você ver, pra você encontrar. Então você gastou dinheiro à toa, você jogou dinheiro no lixo porque aquilo vai ficar lá e talvez um dia quem sabe você encontre e aí você não tá mais precisando. Esses dias, por exemplo, eu e o Hugo a gente tava saindo e a gente foi no shopping comprar umas coisinhas que tava precisando pra Débora e tal e na nossa lista quando eu olhei tinha assim, brinquedinho de carrinho. E eu parei pra pessoa e falei, gente, brinquedinho de carrinho, eu tinha quase certeza que eu comprei isso pra ela, um brinquedinho pro carrinho, mas tudo bem, vamos lá comprar, né, e tal. Aí fomos ao shopping, cheguei na loja, quando eu olhei, eu falei, gente, eu comprei esse brinquedo. Cara, era uma raposinha assim que fazia barulho, sabe, você puxava e ela sai tremendo e tal. Era exatamente o que a gente precisava pra prender na ponta do carrinho. Aqui, ó, peguei ela, ó. É super legal, tá vendo? E aí, quando eu cheguei na loja, eu falei, gente, exatamente o que eu precisava é exatamente o que eu tinha comprado, né? Ou seja, na verdade, eu organizei toda a parte de roupas dela, toda a parte de higiene e tudo mais, e não organizei tão bem os brinquedos. Não é à toa que eu me peguei na loja vendo algo que eu quase comprei de novo. Isso não aconteceria, por exemplo, com as roupas dela, porque as roupas eu deixei bem organizadas. Olha só, aqui é o que eu uso mais, né, então é o que ela tá usando nesse momento. Aqui tem uma gaveta com todas as roupinhas que cabem nela nesse momento, tá? Aqui já tem uma gaveta com roupas pra próxima fase, que é pra depois ir experimentando e organizar na colmeia rapidinho. E também tem as roupas que eu deixei já lavadinhas das próximas fases, tudo organizado dentro de packs. Aqui, ó. Tá vendo? Na verdade, aqui foram as roupas que eu já guardei, tá? Que já não cabem mais nela, estão lavadinhas e guardadas, e das próximas fases, ó. 3 e 6 a 9, tá vendo? Tudo dobradinho, tudo identificado, tudo já lavado. Então é muito simples, assim, tipo, roupa de 3 a 6, roupa de 6 a 9. Eu sei exatamente onde tá, eu sei exatamente o que tem. Eu não tenho que comprar mais nada. Agora, se eu não tivesse organizado dessa forma, talvez eu tivesse nesse momento colocando na lista também, Ah, tem que comprar uma calça, tem que comprar um bode. Agora, se você tá vendo esse vídeo e tá achando que esse vídeo é só sobre roupa de bebê, não, 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 tá? Isso acontece com tudo, com as suas roupas, com as minhas roupas, né? Com as coisas da nossa casa, com os objetos da cozinha, sabe? Qualquer coisa que a gente já tenha na nossa casa e a gente não deixa organizado. A gente acha que não tem, a gente compra repetido, a gente bota na lista pra comprar outro. Chega na loja, você olha e fala, será que eu já não tenho? E aí você fica naquela dúvida, fica achando que você tá maluca. O fato é, se não tem uma casinha definida, se não tem um lugar lógico ali, organizado, é como se você não tivesse. É como se você tivesse jogado dinheiro no lixo. Você gosta de jogar dinheiro no lixo? Bom, eu não gosto de jogar dinheiro no lixo. Então vamos resolver isso? Eu vou te dar umas dicas hoje. Vou mostrar na parte de bebê, mas isso serve pra qualquer um. Vamos lá, ó, aqui tem que ser bem prático, porque é o lugar de trocar o bebê, né? Então, as duas gavetas de cima, tá? São coisas pra trocar o bebê. Coisas que a gente usa o tempo inteiro e precisa, né? Com o bebê segurando, pegar tudo rápido, tá? Fralda, pano de boca, etc. Aqui embaixo já é roupa, tá? E aí, nessa gavetinha aqui, que é a mais próxima daqui de cima, tudo que ela tá utilizando agora, que aqui, ó, é de zero a três meses, tá vendo? Nesse momento, de zero a três meses. E aí, aqui na frente tem as etiquetinhas dizendo o que que tem atrás, tá? Dentro de cada colmeia dessa aqui, né? Essas colmeias facilitam muito, porque você pode simplesmente, ó, tirar e colocar e não fica uma zona na gaveta, sabe? É fácil de você tirar na hora de vestir o bebê. É fácil de você saber exatamente o que tem, o que que tá lavando, o que que precisa voltar, entendeu? Se precisa de mais alguma coisa. E, Pri, pra gente, né, pro pai também, é fácil porque você olha aqui, você sabe, bode com manga, bode sem manga, né? Exatamente. Então, eu ainda posso, por exemplo, eu não preciso virar pro Hugo e ficar dizendo pra ele, olha, pega lá uma calça sem pé, a calça sem pé. E aí, ele ia ter que abrir todas as calças, né? E depois ia ficar bolada, que a gaveta tava toda bagunçada. Não precisa, ele vem aqui, ele já sabe exatamente onde tá, entendeu? E aí, é só eu dizer assim, ó, combina o rosa com o verde, tá? O pai não vê se chama nem igual a palhaça. Então, fica mais fácil, tá? E aí, já no de baixo, ó, isso aqui é tudo que ela tá usando agora. Agora, coube numa gaveta. Que é? Tá? Que é de zero a três meses. Ela já perdeu o RN, ou seja, já rolou um movimento aí. Exatamente. As roupinhas de RN que são pequenininhas, né, ela já perdeu. Tão naquele pack de TNT que eu mostrei dentro do armário. Porque já tá guardadinho. Eu lavei, passei e já guardei. Próximo filho, né, gente? Quem sabe? Então, já tá guardado. Tá, Hugo? Fica a dica. Então, aqui na gaveta de baixo, o que que eu fiz? É, eu deixei, tá? Já calças e bóris de manga curta e longa, né? Que já tava tudo dobradinho, tá vendo, ó? Já tá tudo dobradinho assim. Tava guardado isso dentro do pack. Eu tirei e coloquei aqui, tá? Por quê? Quando ela for crescendo, eu já vou pegando uma pecinha aqui e vestindo nela pra ver se cabe. Coube, é hora de trocar. É hora de pegar isso tudo aqui, colocar em coméia e subir. Entendeu? E aí, provavelmente, eu vou usar as duas gavetas, porque tem bem mais roupa. É uma fase onde a criança não cresce tanto, então ela acaba tendo mais roupa, né? E menina, né, gente? Então, tem essas coisas fofas, assim. Tem muita coisa mesmo, tá? Voltando aqui pra armário, onde eu mostrei os packs pra vocês, né? Essas roupas aqui, o que que acontece? Elas dançam com aquele gaveteiro lá, tá? Aqui fica tipo um estoque, né? Então, aqui, ó. Estoque do que ela já não tá mais usando, da roupinha de recém-nascido, né? Aqui, o estoque de 3 a 6, que é a próxima fase dela, tá? Isso daqui vai pra lá, quando tiver cabendo nela. E aquelas que tão lá, que ela não vai usar mais, vem pra cá, entendeu? É uma dança que acontece, né? Porque aí depois eu vou guardar, tá? Essas daqui também são bem mais pra frente, vai acontecer a mesma coisa. Porque, afinal, não tem um gaveteiro imenso, né? Então, eu coloco somente o que eu vou usar ali no dia a dia, naquela fase da criança. E não precisa de gaveteiro imenso. Essa é uma puta sacada. Exatamente. Você não precisa de um gaveteiro imenso, tá? Você coloca um que comporte ali as roupinhas que você tá usando pelos próximos 2, 3 meses. É, pois é. O Hugo tava até me lembrando aqui, né? Que isso foi uma coisa que a gente conversou na hora de comprar os móveis. Porque a gente não queria móveis muito grandes, sabe? Que atravancassem o quarto. Que não deixassem o quarto com uma liberdade de andar. Até pra que depois ela pudesse também caminhar bem pelo chão. E outra, né? Se a gente depois se mudar, for pra um outro lugar. Se você compra um móvel muito grande, é bem mais difícil de encaixar no outro quarto, né? Então, a gente comprou uma cômoda bem compacta, sabe? Que desce realmente pra trocar ela, né? Um armário, tá? De um tamanho perfeito pra guardar tudo que ela precisa. Tem até fralda e brinquedo ali em cima. Estoque de fralda e brinquedo, tá? Tem roupa de cama. Tem tudo que você possa imaginar, né? Tudo organizado. E cabe aqui. Eu não preciso de espaço a mais nenhum. E eu acredito que até quando ela crescer, esse armário também vai ser bem útil. Porque ele tem cabideiros compridos, que cabem os vestidinhos dela, cabem as roupinhas, sabe? Fica fácil dela acessar. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. O outro lado. Tá vendo, ó? Então aqui, até pra uma criança um pouco maior, também cabe. Tem parte de cima, tem cabideiro, né? Caixinha, tem gavetas embaixo, sabe? Então, não só pra um bebê, né? Mas pra uma criança um pouco maior. É um armário branco básico, né? Tudo a gente comprou bem branco básico. Porque aí serve pra ela até mais tarde. Às vezes a roupa tá lá e você não tá vendo. Ou você não sabe onde ela está. Aí, meu amigo, é dinheiro pelo ralo. E ó, uma coisa que eu não joguei dinheiro fora foi quando eu comprei as decorações do quarto da Débora. Olha que coisa mais linda. A gente comprou esse cachorrinho aqui, que é tipo o Google, né? Ele podia ser marrom, porque aí seria realmente igual. Mas a gente comprou esse aqui pra ter no quartinho dela. Porque sempre que ela olhar, ela vai ver o irmão dela. Sim, ele é o irmão dela. Tá? E se você quer melhorar a vida com a organização, não deixe de se inscrever nesse canal. Aqui no botãozinho aqui embaixo. E também de clicar na sinetinha da organização. O sininho que tem aqui. Porque quem tá inscrito e quem aperta o sininho, sabe primeiro que o vídeo saiu. Você vai ser o primeiro a saber. E se você está assistindo esse vídeo em outro lugar. Instagram, Facebook, qualquer outro lugar do universo desse planeta. Aperta os botõezinhos que tem aí. Coração, curtida, abraço, beijo, qualquer coisa. Um beijo e até o próximo vídeo.